Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. As pontes para acesso a PINVEST, localizadas na Avenida Dom Vicente Scherer, apresentam sérios problemas. A ponte sobre a Rua e Teixeira tem buracos e falta de barra lateral ao lado direito. Já a ponte sobre a Sanga do Meio, apresenta a falta de sinalização e problemas em ambos os lados, que prejudica motoristas que trafegam no local. Com a recente pavimentação da Avenida Dom Vicente Scherer, a ponte sobre a Sanga do Meio recebeu melhorias, inclusive com sinalização. Mas em alguns casos, houveram atos de vandalismo, que destruíram as placas, prejudicando e até mesmo colocando em risco motoristas e pedestres. Flagramos inclusive uma placa, que deveria sinalizar a via, sendo usada como travessia em um buraco ao lado da ponte, que fica sobre a Rua e Teixeira. Mas os problemas não são de hoje. Em dezembro de 2012, uma imagem captada pelo Google mostra a falta da barra lateral na mesma ponte.